O rapaziada, ó, puxadinha aí, ó. Aô, puxada, mostra! Nossa, Adelio, se tivesse feito só uma xixi mexida, filho. Adelio, abri um espaço aí pra mim pôr as duas perda uma da outra, assim, ó. Ó, coloca a sua desse lado e coloca a minha dentro. Olha, rapaziada. Isso aí sim, hein. Ó, puxada, mostra! Cadê ela? Não tô vendo, cara, foi? Ó, a firme é dela. Brigando. Ah, não, é preta. É preta, hein, careca? É. Não é a firme é dela, não. É outra, hein? Tem mais uma coleira na área aí, galera. Grava. Grava a sua roupa no computador. Vamos fazer com a QD lá em cima do óleo escorredado. Grava aqui, ó. Vamos escorrer. A coleiração tem que ficar assim mesmo. É, né, Adelio? Olha. Olha, rapaziada, ó. Olha as coleiras brigando aí, galera, ó. O pega é brabo, hein, galera. Olha o rapaziada aí, ó. Adriel Kennedy. Salve, rapaziada. Primeira família. Olha. Olha o gato lá, na ponta lá. Olha. Olha como fica a fibra das coleiras. Cê é louco, hein, cachorreira? Olha a mateirinha, hein, galera, ó. Olha o preto aqui, ó. Olha lá, galera, ó. Olha as duas coleiras aí, ó. Olha as duas coleiras aí, ó. As duas é pardas. Não, é. As duas é pardas. Não, é. Vai, galera, ó. É o que eu te falei, Adriel. Uma daqui e a outra do outro lado. É o que eu te falei, Adriel. Uma daqui e a outra do outro lado. É verdade, Adriel? Ela tá brava agora que é a da fêmea. Olha o canto. Fala de cantar. Ah. Tá louco pra dar uma brigadinha. Tá. Um nó espaçado pra ver se ela vem aqui. E as duas estão andando junto, mano. Então. Ó. É, mas que coisa é a outra lá na frente, ó. Porque as duas estão ali em cima, ó. aris é a angícola, ó. Não. Aliás, eu tô. Eu tô muito boa aqui da câmera. Buruma. Minha. Basa. Vai, que é uma coisa ali. Minha. 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 É, abri mesmo, deu É, mano Mas é porque ela tá muito brava também, deu Então Como que é com essa poleração, ela tá mais cegada É, ela não fica pulando Olha aí, galera, ó Olha, ó, descendo aí, ó Ó, galera, ó isso aí Ó isso aí, ó Chamando pra briga, galera Ó tuas horas Ó tuas horas Ó tuas horas Ela solta aí, galera Ela solta aí, ela solta aí Ela solta aí Ela vem no rasante, já deu Ela solta aí Ela solta aí Ela solta aí Era bom se ela desse uma brigadinha, né? Ela solta aí Tá, né? Ela solta aí Aí, galera, ó Coleira do Kennedy Coleira bonita, galera Tá preparando ela ainda aí Fazendo as mexidas Logo, logo a coleira abre, hein? Essa coleira é mossa, galera Aguardem É isso aí, galera Tamo junto Vou finalizar o vídeo por aqui, ó Essa foi mais uma puxadinha aí Coleira do Braddock Uma solta aí Como vocês viram forte também Quem não for inscrito no canal Se inscreve aí Ativa o sininho Pra receber as notificações, galera Vários vídeos vão chegar novos aí Beleza? Se você gostaria de ajudar o canal aí Seja membro Qualquer um dos planos que você escolher lá Já ajuda muito o canal Beleza? Tamo junto aí É nóis Valeu Fui